Vamos lá pessoal, apresentar um kit novo aqui, tinha muita gente me pedindo um kit com o Monaliz Então tá aqui, Monaliz, ele entra como inibidor de apetite aqui do nosso kit, tá vendo? Monaliz, meu controle, tá? O kit vão com 4 itens, eu vou botar o preço aqui na tela O desodalina, o nosso termogênico, o nosso pré-treino, aquele produto que vai te dar energia e disposição aí pra prática de atividade física Também inibe o apetite, tá? Ele é um emagrecedor completo O Dildrene, a exclusiva fórmula Dioratol, que só o Dildrene tem, tá? Isso aí é pra reduzir o excesso de líquido, tá vendo? O nome sugestivo de diurético e de drenagem, vai reduzir todo o excesso de líquido aí Que faz com que você tenha aquela sensação de inchaço e ganho de peso também por conta da retenção de líquido E o Laranja Moro, atua no metabolismo de gordura, de lipídios, reduz aí até 50% da nossa gordura abdominal Assim como o Dildrene vai reduzir esse excesso de líquido aí abdominal E assim fica o kit completo, com os 4 itens, já pode solicitar aqui direto comigo E aí E aí E aí E aí